E salve galera, beleza? Voltamos com mais o Warhammer 40k e é o seguinte, olha isso aqui! Absolvição piedosa, em processo de santificação dois dias. A nossa grande nave que a gente recuperou, falta dois dias pra ficar pronta. Então vamos dar uma volta aqui e recuperar. Aê! Fragata Gladius desbloqueada! Em sua sabedoria, os grandes maestros autorizam a absoluta pious para se juntar à nossa fluta pela duração deste campamento. Beleza! Então a gente ganhou a nave e ela tá bem aqui. Nem sei como é que faz pra gente usar ela. E a gente tem também equipamentos... Deixa eu vir no hangar aqui. Não, não tem nenhuma opção de mexer nela. Ahn... Estado da nave. Não tem nenhuma opção... Opa! Fragata Gladius, velocidade da fragata. Agora tem como dar upgrade na velocidade dela, mano. Olha que foda! Doze servidores. Tá, seguinte. É... Eu recuperei equipamentos novos também com o Tecno Marine. Vamos dar uma olhada. Ok. Equipamento Tier 3. Beleza. Então a gente, pra recuperar os equipamentos de Tier Alto, basta fazer todas essas missões. Se eu soubesse que eu ia recuperar equipamento Tier 3, eu não tinha feito missão, galera. Aí é foda. Tá, como é que essa fragata funciona? Eu não tenho a mínima ideia. A gente usa ela como se ela fosse uma nave normal. A gente pegou mais um estratagema. Vamos colocar pra pesquisar o livro aqui. O Codex Tóxicos. Que aí a gente libera os chefões da história, né? Os inimigos que a gente vai ter que enfrentar mais pra frente. Bom, eu vou ficar esperando trigar a missão, galera. Sinceramente, eu vou ficar bem pra esse lado aqui. Pro meio da galáxia aqui, do setor. E apareceram três missões sendo que... Commander, nós podemos deploiar a nossa Fragata Gladius para adquirir a missão azul enquanto a E-Dect está além do outro lado. Beleza. Dá pra mandar a Fragata pra fazer uma missão. No seu ordem, eu vou preparar uma Fragata para o deploiamento sobre o Chip Void. Ok. Dificuldade extrema. Basado na força da sua Fragata assinada, nossos Prognosticars vão prever o resultado. Fragatas com o cavalo de alto nível, que carregam equipamento superior, são mais capazes de... Ok. É difícil isso aqui, mano. Escolher um... Vamos lá. Interceptor. Tecnomarine. Nossa, mano. Vamos adicionar o Dreadnought. Beleza, tá equilibrada a chance de vitória. Vamos recrutar um cavaleiro aqui, um apotecário, vai. Não, peraí. Vamos... Vamos dar uma olhada aqui. Essa missão é nível alto. A gente pode mandar a Fragata pra fazer missão nível baixo. Acho que essa missão aqui... É uma missão mais nível baixo pra ela fazer. Vamos pegar aqui... O nosso novo apotecário que a gente recrutou. Vamos dar uns upgrades nele aqui. Os mesmos upgrades de sempre, né? Cura, cura, cura. Ponto de determinação, porrada. Não, peraí. Vem pra cá. Não, vamos pegar a cura. Vai, pronto. Ele é um healer. Vamos colocar uns equipamentos decentes nele, coitado. A gente recrutou ele e não equipou nada nele. Arma de corpo a corpo. Vou colocar essa daqui que dá crítico. Ele tá bem fraquinho porque ele é novo, né? Tadinho. As armaduras tudo nível 1. Ok. Vamos ver se a gente pode fazer uma missão de nível baixo com a Fragata. Vamos vir aqui. Tira você. Tira você. Remover do esquadrão. Deixa o Tecno Marine. Não sei se a gente coloca o Tecno... É, a gente não tem condições de fazer essas missões de Fragata agora, acredito eu. Só que quando a gente tiver um grupo muito forte de personagens, né? Agora que eu tô vendo. Deixa eu colocar o Interceptor. Risco de ferimento baixo, chance de vitória possível. Acho que eu vou mandar. Eu vou mandar pra missão, não tem problema, não. 19 dias, nível de perigo baixo. GG, vai. Vai os três. Enquanto a gente faz essa missão de nível alto aqui em cima. E provavelmente a gente consegue fazer essa amarela aqui. Nossa, mas tá longe, hein? Tá bom. Vamos subir aqui. Eu podia ter recrutado mais um carinha só pra completar a missão mais fácil, mas... Nossa! Por que que a minha nave foi... Por que que a minha nave sofreu dano? O que... Ah, parece que a Fragata sofreu dano, né? Que estranho. Foi a minha nave ou foi a Fragata que sofreu dano? Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, foi a minha nave, aparentemente. Nave com a... Uai. Construção suspensa. Não entendi. Tá, vamos lá. Vamos fazer essa missão aqui que é de nível extremo. A gente vai ganhar dez servidores. Talvez a gente ganhe um expurgador ranking seis. Talvez eu vou estar pegando ele por um único motivo. Eu quero usar um expurgador com laser agora que a gente tem mais espaço. Vem essa missão sem usar a granada. Ok. Ah... Adiciono o Dreadnought, que é o robozão. Se eu não vou usar a granada... Acho que eu vou tirar você. Deixa eu ver. Emissão, emissão, emissão. Vamos levar você. Se eu não vou usar a granada... Vamos levar o esquadrão classe A nessa missão, galera. Tira isso daqui. Equipamento. Coloca... O incenso pra poder bufar. Beleza. Esse é o Dream Team, galera. Esse é o grupo mais forte que a gente tem no momento. Estratagema. O bibliotecário tá no grupo? Vamos tirar o portal do infinito. Vamos colocar... Maré de sombra. Vamos colocar mercúrio, vai. E maré de sombra. A gente coloca aqui. Maré de sombra. Todos os cavaleiros ganham 100% de resistência. E eles se purificam. Isso é bem roubado. Simbora. Vencer sem usar a granada. A gente vai poder recrutar personagens. Completando esses objetivos bem roubados. Bem easy, na verdade, né? Roubado de farmar, né? Porque veio um objetivo fácil. Aê! Simbora. Só tem dois inimigos. Um pra cá. O objetivo secundário é pra lá pra cima. E tá no caminho de um chefão. Beleza. Vamos subir, então. Tá no caminho. É isso. Eu acho que já tá na hora de trocar a arma do meu personagem. Do meu purificador. Do meu expurgador. Ela é tier 2. A gente precisa de uma arma melhor. Não sei se eu reseto a... Eu reseto ele pra usar laser. É uma boa também. Pode ser. Vamos subir aqui. E... Nothing will stop me. Unleash me. As you will. At your service. Moving out. Ah, trigou. Não tem problema não, vai. Já tem três ali em cima. Eu pensei que não fosse trigar, mas trigou. Beleza. Tem uma máquina e dois inimigos ali. Enemies sighted. Vamos fazer safe isso aqui. Fazer uma luta... Uma luta safe e tranquila. Acho que é bom até a gente recuar, se for sincero aqui. Deixa eu ver. Não tem nem como acertar os inimigos lá em cima. Eu vou... Eu vou recuar. Vamos dar aquela recuada básica, né? Estratégica. Recua pra cá. Moving now! I am here to serve. Desce aqui. Onward brother. Vamos bufar armadura em geral. Pra gente não se ferrar aqui, mano. Han. Defensa. Opa, armadura no Just Car. Que é forte pra caramba. Moving now. Just Car parece Just a Car, né? Shields active. É só um carro, mas não, é uma armadura. Vamos ver. Desçam atrás de mim, covardes. Beleza. Beleza. Eu sinto a roca nos meus pés. No escuro, eu morro. Barbaro. Não acertou nenhum tiro. Estamos safe aqui. Essa habilidade do inimigo ali vai fazer ele vir pra cima. Mas será que ele acerta o nosso personagem? Vamos ver. Se ele acertar o nosso personagem... Menos... Não vai ser tão ruim. Vamos ver. Ah, ele não veio pra cima não. Pensei que ele fosse vir pra cima. Vai tomar. Pensei que ele fosse vir pra cima da gente. Eu não vou nem pra cima dele. Recarrega. Cadê o nosso... Descuro, galera. Descuro, galera. Descuro, galera. Eu acho que é só se a gente passar na frente... Que ele vem pra cima. Não acredito que seja... Só atirar, não. Beleza. A gente tá safe. Eu vou recuperar a munição e voltar. Estou pronto. Estrategia, galera. Estrategia. Estrategia. Vem pra cá, pra trás. Sim. Ufa. O fogo ativado. Aqui. O fogo ativado. O fogo ativado. Cara, eu não tô afim de gastar ponto com nada aqui. Nem vale a pena. Deixa os inimigos virem pra cima da gente. Aí eu gasto ponto com alguma coisa. Até lá, vale mais a pena ficar parado aqui. Sobe aqui, robôzão. Sobe aqui, robôzão. Hum, esse aí é o que arranca a armadura e joga a granada. Ó o babaca, olha. Granada. Puta merda. Babaca, mano. Mortarion. Ok. Tamo safe. I have much more to do. Beleza. Ué, a armadura inteira voltou. Eu sei que ele tivesse arrancado com a granada, mas tem problema não. Hum, vamos vir pra cá com esse robôzão aqui. Eu dou muito dano nos inimigos, tá? Eu tô com aquela arma nova, Tier 2, a Mel tá ganhando. Eu dou, tipo, muito dano neles. Hum, esse aqui, aquele ali morre. Já era, acabou. Explodiu. Ah, explodiu. GG, mano. Tem que explodir esses caras mesmo, tem que ter pena, não. Explodiu. 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 Pronto. Não tem cover agora, Playboy. Ah, Playboy. Não sei se a gente mata logo esse cara aqui. Vou meter a espada nele. Tome. Tiro. Beleza. Esse é resistente, mas ele não é tão resistente assim. Toma uns tiros e morre depois. Cinco. Será que... Vamos só dar um tiro normal, vai. Não morreu. Caramba, pensei que o fogo fosse finalizar ele. Pensei que o tiro fosse... Gritar ali. Pra não precisar do fogo, mas tudo bem. Tivemos o Titan. Tivemos o Tito. Não precisei gastar nada com palhaçada nenhuma. Gastar bomba invadindo um teleporte, nem nada. Gratitude. Minha ferida é sua. Vamos passar por aqui. Não passa pelo fogo, cara. Com mim e meus irmãos. Bora lá pra cima. Mais combate. Agora a gente teleporta. Não tem o que fazer, não. Uh-huh. Uh-huh. Acho que dois tiros acabam pra esse grandão aqui, né? Acabou. Nossa. O boneco caiu ali. Nossa, tomara que não trigue ali o combate, hein? Ele atirando. Caiu de cima do negócio. Grita. Boa, deu crítico. Recupera a munição. Vamos usar uma mira astral nele. Atordoamento. Não tem o que tirar aqui dele, não. Vamos atirar na cara dele, cego. O que que muda quando ele ficar cego? Quebra a máscarazinha dele? Ah, lá não tem cabeça. Ai, ai. Bate nele. Pronto. TG, mano. Tato objetivo aqui. Tato objetivo aqui. Agora, a Arqueotec é mais importante do que nunca, porque eu liberei equipamentos de Tier 3. Então, agora, mais do que nunca, a Arqueotec é importante para as nossas missões. A gente precisa catar quase todas elas. Se possível. Se eu soubesse que elas eram tão importantes assim no começo, se eu tivesse me ligado nisso, eu teria juntado umas 20 para comprar itens e armaduras Tier 3. Mas como eu não me liguei, eu acabei conseguindo só as coisas Tier 2 e depois eu meio que larguei mão. Eu pensei comigo, ah, vou liberar só mais para frente. Mas acabou que eu liberei agora. Os equipamentos, né? Não demorou muito, não. Acabou que a gente nem usou o robô, né? Tomara que eu não exploda o baú, robô. Ai, 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 ai. Ah, pensei que ele fosse explodir o negócio de munição ali. Eu pretendo fazer só a missãozinha nível baixo com aquela fragata que a gente pegou. Tomara que ela consiga chegar nos objetivos, né? Pode ser que ela não consiga chegar também. Tem esse porém. Vamos vir aqui. A janela ali vai trigar combate, né? Tem que tomar cuidado. Ah, deixa aí nos comentários quem é que tá jogando e... Como é que vocês estão se saindo nessa campanha? Vocês estão se saindo bem ou vocês estão sofrendo? Vocês estão jogando igual dificuldade. Como é que tá o Legendary? Tá extremamente difícil. Se essa série for bem no canal, eu faço uma... Uma série jogando no Legendary. Retribuição é uma série. Ah, droga. Tá cheio de... Caramba, mano. Tá cheio de... De bicho aqui. Ahn... Cadê o... Eu posso ir lá pra baixo? Seria inteligente. Ou eu vou derrubar... Eu vou empurrar todo mundo? Tá, peraí. Vamos lá. Cadê o bibliotecário? Aqui. Haha. Eu cliquei. Cadê o bibliotecário? Ele falou... Aqui. Vamos levar geral pra baixo. Pronto. Como tem muito inimigo... Como tem muito inimigo, a gente usa a força do espírito pra ganhar crítico. Ahn... Dano em área. Beleza. Nada melhor do que dano em área. Bater nesse bichinho aqui. Recuperar... Uns pontinhos, né? Não vai gritar. Ahn... Vou atirar. Vai morrer. Eu acredito que o Jushikar... Mais um robô... O Jushikar mais um robôzão conseguem destruir qualquer coisa no cenário. Vamos vir até aqui. Ou até aqui... Vamos vir até aqui em cima, vai. Pronto. É melhor usar isso aqui do que andar. Se a gente andar, a gente fica sem ponto. O Meltagun vai matar esse bicho aqui. Olha isso que roubado, galera. Isso é um item tier 2, tá ligado? Não é nem um item roubado a ponto de ser... Quebrado. É um itemzinho tier 2, mano. Eu posso andar até lá, mas vou recarregar. Desse jeito eu posso bazucar quem aparecer do portal ali. E é o seguinte, cara. Vamos usar... Biomancia no nosso Jushikar. Pera aí. Que aumenta o dano dele. Vamos ganhar um de PA usando isso. Acreditei que a gente vai ganhar um de PA, não é possível. Ganhamos um de PA. Vou matar esse cara aqui. Vamos ganhar mais um? Não ganhou. Acho que a gente vai ganhar agora. Mais um de PA, mais um, mais um. Droga, não ganhou PA. Vou atirar na árvore. Como você manda. E destruir... Não, pera aí. Destruir com o Jushikar. Não vou destruir com outro personagem. Pronto, tá destruído. E vamos vir pra cá. Pra cima. Tem uma semente bem aqui, mas vamos vir pra cá. A semente eu vou deixar pro meu bibliotecário pegar pra ele recuperar a MP. Vamos vir cá. Vamos vir cá com o nosso expurgador. Ah, não dá? Não dá, mano. Ah, que sacanagem. Pra cá, vai. Pra cá, vai. Talvez, se vier um alvo grande, talvez acerte ele com o Overwatch. Talvez. Não, ele vai descer. Quer ver? Foi pra baixo ali. Não tem problema, não. Ah, pra cá não dá. Vamos charjar esses putos aqui. A gente pega os dois aqui. Destrói tudo logo de uma vez. Não pode ter pena, não. Melt a Gun. Inferno. Não, vou dar Melt a Gun em você. Você vai morrer. Pum. Tome. E você também? Bibliotecário vem aqui pegar a semente pra encher a MP. Determinação. Pronto, pegou. Podia vir uma semente melhor, né? Podia vir uma amarela, mas a verde tá bom, tá bom. Não pode reclamar também não, galera. Reclama não. Gritar não vai porque essa arma aqui não grita, mas toma. A que vai tomar um tirão, vai tomar. Seus ordens. Eu queria matar esse desgraçado aqui com a potência. Vamos matar. Falta pouco pro médico par de nível. Vale a pena. Vale a pena quebrar esses gordinhos. Nós temos a purificação do lugar. Vamos para o seu poder. Onde vai ser feito. 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 Eu vou guardar os últimos pontinhos Pra gente teleportar, mano Putz, precisa de 5 Tá, não tem problema não Eu vou farmar no caminho Do caminho pro final ali Se tiver patrulha Eu vou farmar com o bibliotecário Pra gente dar aquele teleporte bolado Aquele teleporte boladão Vai levar a gente pro final Por favor, não tira ponto da gente não Ah, menos 1 de ponto de vida Menos mal Se fosse menos ponto de determinação Seria um problema Mas menos ponto de vida Não tem problema Unleash me Yes, sir Parece que não tem nenhuma semente no caminho Galera Infelizmente Infelizmente Só o bibliotecário vai ter lá Infelizmente Só nosso bibliotecáriozinho consegue teleportar Ah, tem uma patrulha Ah, tem uma patrulha Beleza Eu gosto quando tem patrulha, galera Eu gosto quando tem patrulha Eu gosto quando tem patrulha pra gente ganhar XP Nessas missões aqui que a gente tem que aproveitar o XP Ah, pra cá Pra cá não deu nada Pra cá não deu nada Beleza Será que dá alguma coisa? Um combate Uma briga Nada Beleza Ah, pra cá Ah, pra cá será? Ah, eu estou com você Nada Tá bom Sim, comandor Justicar vem aqui Movendo com toda a cautela do mundo Ahm Vamos descer aqui Eu vou mover Eu não sei com quem eu trigo o combate Acho que eu vou trigar Será que eu estou numa dúvida agora? Estamos prontos Vamos trigar com o robôzão Caramba, olha a quantidade Caramba, cara Cacete Olha a quantidade de inimigo, velho Mano, é muito inimigo, cara Tá, deixa eu fazer um treco aqui Arriscadíssimo Eu vou usar mercúrio no No personagem aqui, se puder Ah, vamos ver Ah, não dá pra usar Porque ele não é cavaleiro Droga Beleza, dá um dano aqui Caramba, como é que a gente vai fazer isso, galera? Ahm Vamos finalizar esse desgraçado aqui Com a Meltagan Eu dei mole Eu podia ter dado dois danos ali Será que eu consigo dar ponto pra ele? Não consigo Não é cavaleiro Droga Ah, jogo, 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 jogo Tá bom Vem pra cá Eu vou buffar esse cara aqui Esse cara vai fazer o estrago É isso Ah, cadê? Aiolantus Aiolantus Lupa o rapazinho ali Ahm Dá o dano em Dá o debuff aqui Pronto Aflição Ahm Mata dois logo Preciso recuperar a muniçãozinha Não vai dar pra fazer o que eu queria com o bibliotecário Ou será que dá? Será que eu consigo? Pronto Consigo vir aqui e dar uma... Consigo Vamos lá Vamos farmar um pontinho Bibliotecário Dá uma porrada Pronto Consegui um de determinação Que era o que eu queria Ahm Morreu os dois GG, mano Agora é o seguinte Não tem como usar o bibliotecário ofensivo Infelizmente Precisa de cinco pontos A gente tá com quatro Droga Ahm Faltava um pontinho, cara Pra gente ganhar Porra, bibliotecário Mas teve que ser feito dessa maneira, galera Eu estou ouvindo Aqui Seus ordens Moçam agora Chaos stirs dentro das sombras Vamos vir por aqui Acredito que vai ter só o chefão ali Não vai ter mais nada Ah, tem uma patrulhazinha junto com ele Sempre tem, né? Uma patrulhazinha junto com o chefão Caramba, empurrei o cara Se a gente tivesse tido um pouquinho mais de sorte A gente teria conseguido recuperar os pontos E dado um dano bem maior Nos inimigos Poderia ter lá com todo mundo ali No próximo turno Vamos trigar a distorção fora de combate Pra não se ferrar Pronto Distorção fora de combate Nossa Arma perdeu um de munição Sacanagem Melhor do que não poder atacar, né? Melhor do que ficar proibido de atacar Que esse jogo tem mania de fazer isso com a gente Às vezes ele tira a capacidade dos nossos aliados mecânicos de atacar Isso é pior do que perder munição, na minha opinião Dá pra vir pra frente? Dá pra vir Dá pra vir um pouquinho Vambora Ah, são fracos esses inimigos aí O problema é portal, mano Caralho, tacou fogo no negócio, mano E agora? Filho da mãe, cara Tacou fogo Desgraçado, cara Ah lá É um filho da mãe, cara Como é que pode tacar fogo nos troços Se eu vier aqui, eu explodo junto? Será? Não vou tão longe aqui Não vou aqui Ah, tem uma parede aqui que não me deixa ir Beleza Cheguei Ah, é o seguinte Dá pra atordoar esse daqui Não, você não, porra Esse daqui Beleza, atordoado Não dá pra usar o poder do grandão Mas dá pra prejudicar esses aqui Matar você Não pode usar a carga Não tem problema Ganhou um ponto Vou executar esse cara aqui Ah, explodiu o maluco Vamos tacar um dano aqui nos inimigos aqui que estão perto Pronto Pronto Vamos pegar a semente desse merda aqui Antes de destruir ele This is coming with me My blade is yours In ordem Carga da distorção vai fazer o que? Ah, vai penetrar a armadura Mas ele não tem armadura Vamos exterminar os outros dois inimigos aqui Pra não precisar Não precisar se preocupar com o XP Vamos vir aqui com o nosso médico O XP era o que eu queria, galera Nessa missão aqui So to the unworthy I must sanctify my rounds Here My focus failed me Acho que o nosso personagem aqui finaliza o boss Vamos matar o inimigo ali que sobrou Coitado Só vai morrer porque sobrou ele O tadinho dele Ficou sozinho ali no mato Ali no... Em cima do negócio ali Tome Nossa, carregou sozinho pro Psycannon Maravilha Tome Caiu no chão GG, galera All of them All designated targets are destroyed Teleportation initiating Empty GG 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 Beleza Uma balaceira Eu não quero essa balaceira Mas eu quero o expulgador Vou pegar o expulgador Vou pegar essa ombreira Rapaz, vou pegar a balaceira também Que se dane Vambora Talvez a gente tenha que recrutar personagens novos Então, por que não? Nosso Dragnaught O pôr de nível Pôr o apotecário O pôr também O pôr quem tinha que upar, galera Vou vir aqui Eu vou pegar a balaceira Upgrade aqui já tá Não vou dar upgrade em munição de servocrânio Armadura de exterminador pra ele Não sei se é bom Acho que eu não vou dar upgrade nisso não A habilidade ganha mais um turno A biomancia Isso é bom Vamos pegar Braço de ferro Braço de ferro é a biomancia de atordoar, não é? Cara, essa biomancia é boa, galera Essa aqui é ruim, é de resistência Vamos vir pra cá, vai Pronto, vamos pegar essas duas Sobrou mais um ponto Vamos pegar aqui Beleza, GG Agora eu tenho que dar um upgrade na mão Eu peguei o punho de porrada aqui do personagem Eu vou ter que pegar Laser duplo, não Lançar mísseis, não Pra onde é que fica a Meltagun? Pra cá, pra baixo Ok Aprimoramento aqui, não quero Ofensiva de força, não Isso é ruim Só se eu quiser usar a ofensiva de força Eu não vou usar lançar chamas, não Vamos vir aqui pra baixo Vamos pegar Disparo de apoio E depois a gente desce e pega a Multimelta Que a gente vai querer usar A arma de Derreter as armaduras dos caras Bom, é isso Encerramos por aqui Não tem mais O que é isso aqui? Lítio arqueológico Beleza A navezinha tá vindo pra cá A fragata Tomara que ela não morra No processo Coitada E deixa eu ver Vamos recrutar mais um personagem Aqui no quartel A gente tem esses personagens aqui Que eu devia ter levado Um Justicar nível 2 GG Pronto Um Justicar nível 2 E eu vou buildar Como Tanque Obviamente Né E é isso Pegar o Honor The Chapter com ele Cadê a armadura dele De exterminador GG, mano Aí sim Que arma a gente equipa nele Alabarda Não Espada Tá no outro Martelo Botar um martelo nele Vai Vamos aprimorar esse martelo aqui Ganhar mais um de dano crítico Botar isso aqui nele Pra ajudar Pronto É um martelo tier 1 Não tem problema não E é isso aí, mano Vamos colocar aqui um item De aumentar a vida dele Pronto Temos um Justicar Imortal No nível 1 Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Próximo vídeo Não sei se vai dar pra chegar aqui Não dá Restam 9 dias Bom, ainda bem que eu mandei Minha Fragata fazer missão, né Ainda bem que eu mandei Ela fazer missão A gente se vê no próximo vídeo Beleza, então Obrigado por terem assistido E... Falou Tchau Tchau